Música Jornal da Univates, apoio cultural, imobiliária Rú de Munhoz, a chave para a sua felicidade. E Unimed VTRP, venha cuidar da sua saúde com a Unimed. Inscreva-se em unimedvtrp.com.br barra ativamente e tenha acesso a aulas gratuitas de atividade física, dicas de saúde e muito mais. Tem aula nova toda semana. Viva bem em casa, viva ativamente. Música Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Jornal da Univates, desta terça-feira, dia 25 de agosto. Lembrando que você pode nos acompanhar pelos canais 15 da NET, 15 da Bracede ou também pela nossa página no Facebook e no nosso canal do Youtube, onde estamos transmitindo ao vivo essa edição do Telejornal. A gente já começa então o Telejornal de hoje, desta terça-feira, falando sobre o distanciamento controlado do Estado. Ontem, o governo do Rio Grande do Sul divulgou o mapa definitivo para esta semana e a região de Lajado ficou classificada como bandeira vermelha, ou seja, risco alto para contaminação por coronavírus. Quem nos fala mais sobre esses dados, a partir de agora, é o especialista em saúde da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, Vladimir Schwingel. Boa noite, Vladimir. Olá, amigos do Jornal da Univates. Olá, amigos da Univates, a toda a comunidade regional. Nesta terça-feira, dia 25 de agosto, é importante que a gente possa analisar um pouco a questão das bandeiras. Nós estamos de novo na bandeira vermelha, o que é um sinalizador das condições dos indicadores de saúde aqui da região do Valtacuari nesse último período, a última semana. Os números mostram que nós estamos ainda numa situação bastante preocupante. Nós tivemos a pior nota dentro de todas as regiões do Estado, ou seja, a região do Estado onde, teoricamente, o número de contaminados novos na última semana foi mais significativo e o número também de pessoas internando no hospital. Isso demonstra muito do que tem sido o comportamento de muitas pessoas em relação ao distanciamento social. Tem evitado, tem errado em relação à questão, tem se aglomerado mais e isso faz com que o vírus circule mais rapidamente, atingindo mais pessoas. Importante lembrar que nós temos mais de 85 óbitos na região durante o período da pandemia, que se somam dentro do indicador, que é de mais de 3 mil óbitos no Rio Grande do Sul, mais de 115 mil no Brasil, o que é muita gente. Nós somos o segundo país no planeta que tem mais casos de óbitos por Covid-19, que talvez seja o indicador mais confiável, já que o número de casos positivos é um número relativamente confiável, mas a gente sabe que existe uma subnotificação bastante importante na região. As dicas que ficam é, mantenha-se todos os cuidados que a gente já vem mantendo, distanciamento social, álcool gel, os cuidados com a roupa, os cuidados com os contatos humanos, tudo isso, a máscara, tudo isso deve ser mantido dentro da nossa rotina, porque isso é determinante de termos mais casos ou não. Nossa região tem atualmente mais de 70% dos leitos de UTI ocupados, o que tem se mantido nesse nível. O Estado tem 78% dos leitos de UTI ocupados, ou seja, muito próximo de uma margem de alto risco. Nós temos as regiões aqui mais para perto do litoral, região da Grande Porto Alegre, inclusive lajado aqui do centro para o litoral, em bandeira vermelha, então todos eles com uma situação complicada e dentro da última região, a nossa região com a pior nota. Ou seja, nós estamos muito a melhorar ainda e isso depende de cada um de nós fazendo a sua parte. Tá certo, muito obrigada, Glademir. Então, a região de lajado sendo classificada como bandeira vermelha, na semana passada estava na bandeira laranja, ou seja, isso é um indicador que os números aqui, os dados da região tiveram uma piora nesta última semana. E no próximo bloco, a gente te traz aquele nosso quadro semanal de análise dos dados da Covid-19. A gente já volta. Já voltamos aqui com o Jornal do Anibatis, esta terça-feira, te trazendo as principais informações de lajado e do Vale do Taquari. Por isso, nesse bloco, a gente já segue com o próximo conteúdo, que é aquele nosso quadro semanal de toda a terça-feira, com o professor Samuel de Conto, professor aqui da Univatis, do Centro de Gestão Organizacional. Ele que toda semana vem trazer uma análise dos dados da Covid-19, em lajado, no Vale e também no Estado. Ou seja, um panorama sobre a evolução da doença nos últimos dias. Boa noite a todos que nos assistem no Jornal da Univatis. Mais uma vez, o nosso comentário semanal a respeito dos dados do coronavírus em lajado e no Vale do Taquari. Então, nós tivemos o enceramento da 23ª semana epidemiológica em lajado, com uma diminuição no número de novos casos, em comparação à semana anterior. E no Rio Grande do Sul, então, o enceramento também da 25ª semana epidemiológica, também com uma redução em comparação à semana anterior. Sempre lembrando que esses números registrados de novos casos que são divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, leva em consideração a data de coleta do exame ou a data da realização do exame. Quanto ao acompanhamento dos casos de coronavírus no Rio Grande do Sul, nós temos um percentual de 91% dos casos já curados no Rio Grande do Sul. No Vale do Taquari, esse percentual é de 95% e em lajado de 96% dos casos já curados. Quanto ao percentual de óbitos que tinha alguma comorbidade. Então, no Rio Grande do Sul, nós temos um percentual de 87%, no Vale do Taquari, de 89% e em lajado 100% dos óbitos ocorridos até então, tinha pelo menos uma comorbidade prévia. Quanto à situação em relação ao comparativo, que nós também acompanhamos frequentemente, da incidência a cada 100 mil habitantes. Ou seja, é uma taxa calculada onde nós podemos então comparar diferentes populações e diferentes locais do país com uma taxa que iguala então esses locais e é possível então a gente fazer comparativos. Nós temos uma incidência no Brasil, de maneira geral, de 1.709 casos a cada 100 mil habitantes. No Rio Grande do Sul, 957 casos a cada 100 mil habitantes. Em lajado, 2.945 casos a cada 100 mil habitantes. E no Vale do Taquari, 1.647 casos a cada 100 mil habitantes. Quanto à letalidade, ou seja, do total de casos confirmados, o percentual que vem a óbito. Então nós temos uma letalidade no Brasil de 3,2%, no Rio Grande do Sul de 2,8%, em lajado de 1,3% e no Vale do Taquari de apenas 1,5%. Ainda para a gente finalizar então, nós temos atualmente apenas coqueiro baixo no Vale do Taquari, que não possui registro de casos de coronavírus. Os demais 35 municípios do Vale do Taquari tem pelo menos então um caso confirmado da doença. Ficamos por aqui. Semana que vem estamos novamente comentando os dados a respeito do comportamento do coronavírus. Um abraço, até mais. Tá certo, muito obrigada professor Samuel de Conto, trazendo toda semana essa análise dos dados, ou seja, da evolução da doença em lajado e também no Vale do Taquari. Daqui a pouquinho a gente fala sobre os infectologistas e como é a atuação deles em meio à pandemia. Nós já voltamos. De volta aqui com mais um bloco do Jornal da Univates. Lembrando que você pode nos acompanhar tanto pela sua televisão, pelos canais 15 da NET, 15 da Bracede, em HD, ou também pelas nossas redes sociais. Estamos transmitindo ao vivo essa edição do Telejornal pelo nosso Facebook e também pelo nosso canal do YouTube. A gente segue essa edição aqui falando sobre um profissional da área da saúde que vem ganhando um certo destaque na sua atuação durante a pandemia. São os infectologistas. Essa especialidade médica, esses médicos especialistas em diagnosticar doenças infecciosas que podem ser causadas por vírus, bactérias e fungos, por exemplo. Nós conversamos com um médico infectologista aqui de Lajado, do Hospital Bruno Bor e também professor do curso de Medicina aqui da Univates para saber mais como vem sendo a atuação dos infectologistas. Meu nome é Guilherme Domingos, sou infectologista. Fui questionado então qual é o papel do infectologista nesse período, principalmente de pandemia. Nós infectologistas estamos muito envolvidos com as questões de padronização de atendimentos, de identificação de fatores de risco, de recomendações, de um trabalho principalmente organizacional e com instruindo, padronizando, escrevendo e fazer um trabalho muito científico a respeito disso. É claro que a maioria dos nossos infectologistas ainda faz atendimento, mas não é o principal foco da maioria deles. Até porque seria necessária uma quantidade absurda de infectologistas para se conseguir ter um atendimento à toda a população. Então, realmente esse não é o foco principal. O foco principal, sim, é trazer a melhor informação para os colegas médicos, para a população e poder, dentro dessas milhares de informações que têm vindo diariamente por causa do coronavírus, o que disso tudo a gente pode tirar de bom, o que a gente pode tirar de adequado e recomendar as coisas, os cuidados, tratamentos, medicamentos, prevenções, hábitos, coisas que nós podemos sugerir como adequados, como indicados de maneira geral. Além dessa questão do coronavírus, o atendimento dos infectologistas normal do dia a dia, ele continua. O atendimento às doenças infectocontagiosas, seja na questão dos atendimentos em conjunto com os municípios, com o SAIS, a paciente com HIV, com pacientes com doenças infecciosas, aos hospitais, aos serviços de controle de infecção hospitalar, as doenças de medicina tropical, tudo isso faz parte da especialidade do infectologista. Então, isso não deixou de acontecer, deixou de existir durante a pandemia também. Tá certo, muito obrigada, doutor Guilherme Domingues, contando um pouco mais sobre como vem sendo a atuação dele como infectologista e também dos outros profissionais dessa especialidade médica durante esse momento de pandemia. Bom, e mais um lar geriátrico aqui do município de Lajado registrou surto de Covid-19. Esse é o terceiro lar geriátrico que já registrou surto, aliás, neste ano, durante esta pandemia. Até neste momento, outros dois lares haviam acontecido registrados, já outros dois episódios, mas lá no início do mês de maio. Segundo a Secretaria de Saúde, aqui do município de Lajado, um idoso e uma funcionária foram diagnosticados positivo para a doença. Mas quem nos fala mais sobre essa situação e medidas a serem tomadas vai ser a enfermeira e também, a enfermeira e fiscal sanitária da Secretaria de Saúde, a Helena Dias. Boa noite, Lenara. Boa noite, Bianca. Bom, em resposta a algumas perguntas, nós tivemos no surto anterior, então, duas ILPIs acometidas, com um total de oito óbitos. Com relação a esses dois surtos, nós já estamos com eles controlados, todos os residentes e trabalhadores foram testados e agora todos estão considerados curados. Com relação ao novo surto, que a gente está tendo agora, e para ilustrar o surto, então, é quando existe mais de um caso em um determinado local, com uma área restrita, nós não tivemos nenhum óbito ainda, todos os residentes e trabalhadores serão testados através do teste de PCR, que está ainda coletado pela Secretaria da Saúde e é feito em Porto Alegre. Todos os residentes e trabalhadores também são controlados através dos seus sinais vitais, que são enviados para a nossa central COVID, que já existe aqui desde que a pandemia iniciou. Então, vem todos os dias os sinais vitais de todas essas pessoas, temperatura, frequência respiratória, pressão. E com relação aos cuidados que todas as ILPIs estão tendo, tendo desde o início da pandemia, a gente tem, então, a restrição das visitas, o trabalho voluntariado já não existe mais há muito tempo, todas as pessoas que vêm para a entrega de produtos ou de qualquer outro serviço. Então, elas têm toda uma rotina de lavagem de mãos, de troca de roupa, de pés, tudo para que os idosos não sejam contaminados. Muito obrigada pelas informações, Elanara, né, sobre mais esse surto, então, de COVID-19 registrado em um lar geriátrico aqui de Lajado. A gente vai para o nosso último intervalo dessa edição do Telejornal, para no próximo bloco, te contar que a feira de cursos aqui da Univates vai acontecer de maneira virtual. Daqui a pouquinho. De volta com o último bloco do Jornal da Univates de hoje, dessa terça-feira, para te trazer dois conteúdos de duas atividades que acontecem, que são organizadas aqui pela Univates. Todos os anos, a Universidade realiza a tradicional feira de cursos. E este ano, ela teve que se adaptar. A ideia é realizar uma feira de cursos em um formato virtual, em um formato de game. Os alunos vão se transformar em jogadores. E a ideia é que eles possam, então, explorar todo o campus e também todos os cursos oferecidos aqui pela Universidade. Quem nos conta mais informações, então, sobre como vai funcionar a feira de cursos, é a gerente do setor de marketing e comunicação aqui da Univates. Boa noite, Diana. Para trazer a oportunidade para todos os jovens, para todos os interessados em ingressar na Univates, essa oportunidade de conhecer a nossa instituição, conhecer os nossos cursos de forma virtual. Mesmo que não seja presencial, devido a esse momento, onde a gente não vai poder realizar aquele nosso grande encontro anual, é uma forma desses estudantes, desses interessados, então, esclarecer todas as dúvidas deles sobre os cursos que a Univates oferece, sobre todas as possibilidades que a nossa universidade proporciona. Então, apesar de virtualizada, a gente vai tentar manter todas aquelas atividades que antes eram realizadas presencial. Então, cada curso fará um conjunto de atividades, um conjunto de ações, a fim de esclarecer as dúvidas de todos os interessados por aquele curso. Então, todos os cursos da instituição estarão mobilizados para, naquela semana da feira de cursos, mostrar como, de fato, funciona o curso dentro da Univates. Além disso, a gente vai ter a oportunidade de mostrar outras possibilidades, os nossos interessados vão poder conhecer sobre a nossa central de carreiras, as nossas possibilidades de intercâmbio, financiamentos, isso tudo nessa forma gamificada, em que o participante, ele, na verdade, vai ser um jogador e ele vai entrando em todo esse ambiente, vai conhecendo, vai acumulando pontos para também obter as suas recompensas no final do encontro, no final da feira. Então, realmente, é um momento bem diferente daquele no qual estávamos acostumados a realizar. sentiremos falta daquela presença humana, daquele calor humano, e realmente é sempre muito bom, muito gostoso receber presencialmente todos. Mas o nosso esforço, a nossa dedicação não está nem um pouco diferente agora pelo fato de ser virtual. Estamos tratando, cuidando de tudo com muito carinho para receber dessa forma diferente todos os interessados. Além das questões voltadas aos nossos cursos, daí a gente fala de cursos de graduação presencial, cursos de graduação à distância, pós-graduação também presencial à distância, os nossos cursos de estrito-sensos também, para aqueles que já estão formados e querem ver a possibilidade de avançar em suas carreiras. Então, tudo isso também estará à disposição ali durante o nosso período da feira. E, realmente, a gente espera que todo mundo goste, curta muito esse momento diferente, né? E, claro, né? Venha aí logo para estudar conosco dentro da nossa universidade. Tá certo. Muito obrigada, Diana. Mais informações, né? Sobre essa feira de cursos que acontece esse ano na Univates de maneira virtual, um formato totalmente diferente, mas que não vai deixar aqueles alunos de ensino médio que querem conhecer a Univates para eles poderem conhecer um pouco mais de cada curso oferecido aqui pela instituição. E o outro evento, então, que nós vamos divulgar aqui no Jornal da Univates de hoje, ele acontece, na verdade, hoje à noite, ainda hoje à noite. Vai ser uma live para comemorar o Dia do Estudante e também as atividades de acolhida desse semestre aqui na instituição. A live, ela começa a partir das 8h45 e vai contar com algumas atrações musicais. A gente confere mais informações, então, sobre esse evento, que foi pensado especialmente para os estudantes aqui da instituição com a profissional de relações públicas do setor de marketing e comunicação. Boa noite, Luana. Boa noite, Bianca. A Super Live Estudantes Univates é um evento em comemoração ao Dia do Estudante, mas também em comemoração à acolhida Univates 2020. O nosso evento, ele é voltado para os estudantes da Univates, professores e toda a nossa comunidade acadêmica. Ele vem para comemorar o Dia do Estudante, que foi dia 11 de agosto, mas que a gente escolheu essa data, dia 25, muito especial para comemorar com os nossos estudantes, curtir esse momento de integração entre professores e estudantes. Nunca estivemos tão perto, mas ao mesmo tempo distantes. Então, a nossa ação está se realizando agora no ambiente virtual, assim como todas as atividades da instituição, nesse nosso novo normal, nesse nosso momento de cuidado, de carinho com os nossos estudantes. Então, é uma noite para a gente se divertir, curtir, com todos os cuidados possíveis e necessários, mas um evento de integração e com muita alegria para o nosso estudante. E todos os nossos convidados podem acessar a live pelo nosso YouTube, que a gente vai estar disponibilizando pelas nossas redes sociais, pelo e-mail de nossos estudantes, pelo WhatsApp, nos grupos, pelo SMS. Então, é só ficar ligado nas nossas redes sociais e pelos nossos canais de comunicação. E esperamos todos os nossos estudantes, professores e comunidade na nossa super live. Obrigada, Luana. Daqui a pouquinho, então, acontece essa super live a partir das 8h45 e os alunos e professores aqui da instituição que quiserem, então, acompanhar, fica o convite. Basta acessar o site que está aparecendo aí na tela, univates.br barra super live. A partir das 8h45, entramos ao vivo nesse evento para lembrar o dia do estudante e também encerrar as atividades de acolhida aqui na instituição. E com isso, a gente vai encerrando também o Telejornal desta terça-feira. Lembrando que hoje, assim que terminar o Telejornal, você acompanha mais um episódio do Vida com Ciência. Esse que é um projeto em parceria com a Assessoria de Comunicação e TV Univates. No episódio de hoje, nós vamos conversar com a professora Paula Michelle Lohmann. Ela que é professora, então, do curso de graduação em Enfermagem e também doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento. O tema do Vida com Ciência de hoje vai ser o perfil de doenças alérgicas e respiratórias. Você acompanha isso logo, então, após o encerramento do Telejornal. Nós nos vemos novamente amanhã aqui às seis e meia da noite. Até mais! Jornal da Univates Apoio Cultural Imobiliária Rú de Munhoz A chave para a sua felicidade. E Unimed VTRP Venha cuidar da sua saúde com a Unimed. Inscreva-se em unimedvtrp.com.br barra ativamente e tenha acesso a aulas gratuitas de atividade física, dicas de saúde e muito mais. Tem aula nova toda semana. Viva bem em casa. Viva ativamente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto